Música Vocês vão precisar de um pote. O meu pote é de creme de cabelo, mas vocês podem usar, por exemplo, um rolinho de papel higiênico. Peguei um EVA todo colorido e encapei esse pote. Com um rolinho de papel higiênico, cortei para que esse pote caiba em cima desse rolinho encaixado e depois encapei com o EVA amarelo. Música Em seguida, colei o pote na base do rolinho. Música Para dar acabamento, passei uma fita de cetim e depois colei alguns pompons. Música Colei uma fita na parte de trás do canhão. E aí, para deixar essa fita bem durinha, eu peguei um arame daqueles arames que coloca no pão de forma, desencapei e coloquei atrás da fita para ela ficar bem durinha. Música Para finalizar, peguei um personagem de pelúcia do Pato Donald e coloquei dentro do canhão para ele ser o Homem Bala do Circo. Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Música 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 Música